Fala, família Baldanius! Muito bom dia! Fala, gente, amiga, gente querida! Grande abraço! Bom dia, Araraquara! Boa quinta-feira pra todos nós! Vamos nessa com o Campeonato Brasileiro! Ih, que quarta-feira horrível pro futebol dos times grandes, hein? Três jogos, três derrotas! O único paulista que ganhou na rodada foi o Bragantino! Grande abraço, Balda! Grande abraço, assessor! Zeca, dona Cantinha, um abraço pra todo mundo ligado com a gente! No Bom Dia, Araraquara! Pois é, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira que passou, colocou aí oito partidas em jogo, em campo, 16 times, temos só mais duas partidas hoje, aliás, uma, né? O Cuiabá e o Vitória, jogo adiado, porque o Cuiabá tá disputando a final da Copa Verde, que é a competição lá do Brasil Central, né? Então o jogo foi transferido, só temos hoje Botafogo e Atlético Goianiense. Mas falando de ontem, pois é, o Corinthians, que não tomava gol, havia seis partidas, mas perdeu pro Juventude 2x0 lá em Caxias do Sul, numa noite muito infeliz do Cássio, goleiraço do Corinthians, falhou no primeiro gol, na minha opinião, um chute do Jean Carlos, a bola cruzada, mas ele tinha totais condições pra fazer defesa, até pelo goleiro que é, na minha opinião, e depois no segundo gol deu um passe ruim lá pro zagueirão Félix Torres, que tentou também girar o corpo, não conseguiu, e aí o Juventude roubou essa bola, e o Lucas Barbosa fez o segundo gol pra cá 2x0. Repito, o Corinthians não tomava gol há seis partidas, hein? E acaba sofrendo essa primeira derrota no Brasileirão, lá em Caxias, na Serra Gaúcha, 2x0. O Timão ainda não balançou as redes nesse campeonato, em duas partidas, o 0x0 com o Galo na rodada de abertura, e ontem 2x0. Palmeiras também perdeu, jogando na Arena Barueri, como mandante, aliás, como não tem nada a ver, né? Eu não tenho nada com isso, mas como é esquisito pro Palmeiras jogar em Barueri, né? Palmeiras tá acostumado a jogar pra mais de 30 mil pessoas, normalmente, no seu estádio, no Allianz Parque, ontem 13 mil pessoas em Barueri, e o Palmeiras perdeu pro Internacional 1x0. Gol do Wesley, ex-Palmeiras, revelado no Palmeiras. A tal da lei do ex-funciona no futebol brasileiro, hein, Baldá? Vou te falar. Resultado, portanto, 1x0 pro Inter, que não ganhava pelo Brasileirão do Palmeiras em São Paulo desde 2014. Portanto, quebrando aí um jejum de 10 anos, e a primeira derrota do Palmeiras no ano como mandante, né? Não foi em casa, não foi no Allianz, mas o mando do Palmeiras. 1x0 para o Internacional. E o São Paulo perdeu pro Flamengo no Maracanã 2x1. Flamengo abriu 2x0, gols do Luiz Araújo e do Dela Cruz, o Ferreirinha descontou, e olha que dado interessante, assim, assustador até. Baldá, o São Paulo não sofria, deu duas derrotas nas duas primeiras rodadas do Brasileirão desde 1990, 34 anos. A gente até era carro do ano naquela época, né, capitão? Fala a verdade, em 1990, 34 anos atrás, fala sério. Pois é, depois de 34 anos, o São Paulo voltou a perder os dois primeiros jogos do campeonato pelo mesmo placar, inclusive, 2x1 Fortaleza e ontem 2x1 para o Flamengo. A situação do Carpini, olha, insustentável, viu? Insustentável. Vamos acompanhar o que vai rolar nessa quinta-feira. Lembrando, o registro positivo, né, o Bragantino. O Braga venceu 2x1 Vasco em Bragança Paulista. Tem quatro pontos em dois jogos. É o melhor, portanto, dos paulistas nesse momento. Nesse comecinho, tem muita bola pra rolar ainda no Campeonato Brasileiro. Tá bom, minha gente? Tá bom, capitão? Vou ficando por aqui. Boa quinta pra todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser.